E acontecerá algum dia que as próprias coisas que vemos Jeová fazendo hoje, os homens nas eras vindouras, se houver, morrerão pelas coisas das quais estamos falando hoje. Você terá que fazê-lo quando a marca da besta surgir e não lhe for permitido pregar o evangelho desta maneira. Quando se fizer a grande união das igrejas, o que é a seguir agora mesmo para a Igreja Mundial, você terá que selar seu testemunho com sua própria vida quanto a isto. Você precisa crer nisso agora. Se aqueles sacerdotes pudessem se levantar, que o condenaram, não o condenariam. Mas você diz, se tivesse estado lá, eu teria feito isso e aquilo. Bem, aquela não foi a sua era, mas esta é a sua era. Este é o tempo. Você diz, bem, se ele estivesse aqui. A Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo, então ele está aqui.